Ó, hora de ir pra cozinha, pra conhecer um jantar que eu diria nada tradicional. Se eu fosse ao restaurante desse meu próximo convidado, eu seria chamado de Milon Aldo. E teria a sensação de ter voltado no tempo, pelo menos alguns séculos. Bom, lá pra Idade Média. Boa noite ao chefe da taverna medieval, André Mousa. Como é que você tá, né? Tá bom? Bem, e você queridão? Prazer estar aqui com você. Meu prazer, André. Quer dizer que nós vamos fazer uma viagem agora a um passado bastante antigo. Olha essa espada aí, olha que coisa bonita. Bom, na verdade, vamos falar de gastronomia medieval. Existem ingredientes que são indispensáveis na gastronomia medieval? Olha, tanto pela história da gastronomia medieval, ingredientes que eram muito utilizados, que tinham na casa de muitas pessoas, de maior parte, carne de caça, é indispensável pra eles. Lentilha foi um auge muito grande, até pela peste negra. Isso ajudou muito eles também pelo fato de você colhê-la e ela logo em seguida rapidamente já produzir de novo. Então isso é um dos alimentos que não saem deles. E especiarias também, especiarias em abundância pra eles, era muito importante. Bom, pelo que eu soube, a comida da nobreza era muito diferente da comida do povão, né? E eu quero que você... não é só pelo dinheiro, é porque eles tinham, de certa forma, leis pra regulamentar isso. Isso é verdade? Como é que é essa história? Isso. Então, tinha muita... as especiarias, principalmente, elas eram muito caras para se consumir. Então realmente só quem tinha um nível social um pouco mais elevado tinha acesso a isso. E colocaram, infligiram essa lei por conta de especiarias que vinham de fora, da Índia, tudo. Então, eles colocaram isso para... porque ela era muito alto valor. Então, de... Vamos tentar traduzir o que era esse alto valor. Muitas vezes uma especiaria... vamos falar de canela, vamos falar de cravo, vamos falar... sei lá. Essas coisas mais simples da gente hoje. Muitas vezes. 50 vezes mais cara em relação ao ouro. Você imagina uma coisa custar 50 vezes mais do que o ouro. Era nesse nível. Então, as pessoas negociavam, inclusive, com temperinhos e coisas nesse nível, com especiarias. Então, vendo isso aqui, ó? Isso é de pedra, né, André? Sim. Isso é réplica do que havia na época ou não? Sim. É? Essa é a nossa caneca de chope. De chope? Especialmente para chope. Já conserva até... A cerveja é uma coisa muito antiga, de fato, né? Bom, o prato de hoje, o que você vai fazer, é para todo mundo? Só para a nobreza, para a nobreza, para o povão, para todo mundo? Não. Olha, ele... A adaptação que a gente fez, pode todo mundo ter acesso. Porque tiramos tanto de legumes, o que era de mais acesso, a carne suína, que vem a pernil. Eu gosto muito de carne suína. Peleões, tomate, tudo. E a gente fez uma releitura com a cebola. A gente usou a cebola como base e foi tendo ideias para montar. Fomos pegando os detalhes, as coisinhas que eram mais de acesso, assim, para montar. Que viraram a cebola de tão, tão distante. O prato é com cebola? Sim. A base do prato é cebola. Que é aquele prato ali? Isso. Mas a cebola está cortada ou está cozida? A cebola, ela está... foi tirado um anel dela, uma conchinha dela, descascada, cortada ao meio, tirado um anel e empanado ela. A gente empana em uma massa com páprica, com alho, cebola em pó, farinha e água com gás. A gente empana ela, finaliza com farinha de panko e a frita. Olha. Depois de frita, a gente forra ela com queijo, já quente, para dar aquela derretidinha de queijo. Sim, sim, sim. Então, você cobre ela com um pelinho. E eu sei que o que vai acompanhar o nosso jantar é o hidromel. Olha aqui, olha que coisa sensacional. Dá uma olhada nisso aqui. Onde é que você arrumou isso, André? É uma caveira, você está vendo? Olha. Você enche só a caveirinha que fica cheia, ó. Está vendo? Que bonitinho isso aqui. E é hidromel. Uma das bebidas mais antigas. Essa é uma bebida medieval. Que é a fermentação do mel com água, né? Sim. Ela é, inclusive, muito mais antiga do que a cerveja. Ela tem mais de 10 mil anos. Uau! Uau! E o hidromel é... Pode se comparar com o vinho. A fermentação da uva. Só que ao invés, ele é a fermentação do mel. Do mel. Isso, isso. Agora, sobremesa. Estou vendo ali o que é aquilo ali. Não conheço. Ele é uma releitura também, lá da Escócia. A escocesa sobremesa? Sim, a sobremesa é uma releitura escocesa. Lá é muito tradicional isso. Essa fritura com chocolate. Então, a gente trouxe para cá. O nome de origem é Deep Fries Mars, com chocolate. E para cá, a gente só trocou o chocolate. Colocamos um Snickers. Aí, a gente faz o mesmo processo com o empanamento de uma massa de tempura com cerveja. E ela é frita. Deep Fries o que? Mars. Mars, ok. Bacana. Então, vamos passar bem hoje. Eu quero agradecer mais uma vez a presença do chefe André Moser, que está aqui do nosso lado. Assina o cardápio da Taverna Medieval. Eu tenho que conhecer. Isso que as pessoas entram lá, se chamam. E esse? Melhor ontem. Melhor. Milady. Milady e tal. Fica na rua Gandavo. Isso. 456, na Vila Mariana. E o telefone do André, aliás, da Taverna. É o 4114-2816. 4114-2816. Olha isso aqui. Isso é releitura também, né? Putz. Só falta a espada. A espada já está ali. Meu Deus do céu. Você sabe que existia, na época, alguns cavaleiros medievais, que eles não tiravam armadura para nada. Nem para transar. Nem para transar. É documentado isso. Como é que pode? É verdade. Que absurdo. Bom, obrigado por enquanto, André. De nada. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto